A gente vai falando agora sobre o leilão da fraternidade, gente, que acontece agora neste final de semana, um evento importante em prol do Lar dos Idosos e também da Pai de Três Lagoas, porque é um evento realizado em prol dessas duas instituições. Depois de dois anos paralisado por conta da pandemia, a Pai e o Lar dos Velhos de Três Lagoas irão realizar no próximo mês mais um leilão da fraternidade. O evento irá acontecer no dia 6 de agosto, no Leiloado Eventos, a partir das 11 horas da manhã. De acordo com a diretora pedagógica da Pai de Três Lagoas, Lígia Souza, o evento é de suma importância para a manutenção das duas entidades e a busca pelas prendas que serão leiloadas no evento é feita exclusivamente pelos funcionários de ambas as instituições. Essa busca pelas prendas que são leiloadas são dois grupos, um pela Pai, outro pelo Lar dos Idosos. Eles buscam os comércios e as empresas que são parceiras. E isso eles deixam uma cartinha, onde depois o comércio e a empresa entram em contato para a gente buscar essa doação que é depois revertido entre as duas instituições. Segundo ela, além dessas prendas, as entidades contam com o apoio de outros grupos da cidade que doam animais de grande porte, como gado, carneiro e até leitoas, para serem leiloados. O leilão não é só dessas prendas, tem também gado, tem carneiro, nós temos outros também, só que são outros grupos que vão buscar esses meios. Esta é a 26ª edição do evento que já se tornou tradicional em Três Lagoas. De acordo com os organizadores, a estimativa de arrecadação para este ano é cerca de R$ 200 mil, valor este que será revertido às entidades para dar continuidade aos trabalhos aqui em Três Lagoas. De acordo com Cristóvão Lages, presidente do Lar dos Velhos de Três Lagoas, essa parceria é importante para ambas as instituições que unem forças para arrecadarem fundos para se manterem. Esse evento é de transcendental importância para todos nós aqui do Lar. Por quê? É o evento que representa, em matéria de receita, a principal receita nossa. Então, eu acredito que talvez seja também para a APAI. Então, essa parceria com a APAI, e nós estamos agora na 26ª edição do leilão da fraternidade, é muito importante para nós. É a principal receita, nós precisamos desse apoio, do apoio da sociedade, comparecendo a esse evento do leilão no dia 6 de agosto, e que compareçam e que nos auxiliem nessa tarefa de assistir os idosos que, de alguma forma, foram acolhidos aqui e que têm uma boa qualidade de vida. Então, vamos lá.